Abertura Eliminado da Copa do Nordeste, o Vitória não terá jogos oficiais durante a pausa no Campeonato Brasileiro para a realização da Copa do Mundo. Serão 35 dias de intertemporada, período em que o técnico Wagner Mancini poderá ajustar os problemas da equipe, além de entrosar reforços, recuperar jogadores em baixa e recondicionar lesionados. Segundo a programação divulgada pelo clube, o elenco terá 11 dias de folga. O grupo foi liberado após o desembarque nesta quarta-feira, com reapresentação marcada para o dia 25 deste mês. A partir de então, serão 23 dias dedicados exclusivamente aos treinos até a partida contra o Paraná, marcada para 18 de julho, no Barradão, pela 13ª rodada da série A. Existe a expectativa de que jogos-treinos sejam realizados no período, mas não há, até o momento, qualquer amistoso confirmado. O Globosport.com, avaliou como o rubro negro baiano, poderá aproveitar o período sem jogos. Com a derrota para o São Paulo, o Vitória entra em intertemporada com 12 pontos de 36 disputados, na XX da tabela de classificação. Recuperar lesionados. O Departamento Médico do Vitória, conta atualmente com seis pacientes. Alguns recebem tratamento há meses, como é o caso de Brian, que se machucou ainda em março. A lateral esquerda, por sinal, é problemática. Juninho sofreu uma lesão muscular, e não atua desde abril. Com os desfalques, Wagner Mancini apostou em Pedro Botelho, que acabou dispensado, e também improvisou o lateral-direito Jefferson no setor. A pausa no Brasileirão, será uma oportunidade para recuperar os desfalques de ordem médica. Além de Brian e Juninho, o Vitória chegou em junho com William Farias, Felipe Souto, Jonatas Beluso e o Alisson Maia longe dos gramados. Recentemente, Mancini revelou que Rainer precisaria passar por uma cirurgia durante a intertemporada, o que ampliaria o número de jogadores machucados no clube. A possibilidade de operação, no entanto, foi negada pelo médico Wilson Vasconcelos, que apontou uma inflamação no joelho do meia, mas afirmou que o problema pode ser corrigido com tratamento conservador. Novo gás. Na semana passada, o preparador físico Lucas Itaberaba, disse que os jogadores estavam no limite físico por conta do elevado número de jogos realizados na temporada. O Vitória chega na pausa para a Copa com 41 partidas disputadas, uma a menos que o Ceará, o time recordista de jogos entre os clubes da Série A, e que seguirá atuando pela Copa do Nordeste durante a intertemporada. Algumas peças inspiram mais, cuidado! Neilton é o jogador do Vitória, que mais atuou no ano, com 34 jogos. André Lima também requer atenção, mas por questões diferentes. Por conta de uma fratura no pé, o centro-avante ficou quase dois meses sem entrar em campo. Quando voltou, estava visivelmente acima do peso. E seguiu com o físico mais robusto até a última terça-feira, na derrota para o São Paulo. Situações pendentes. E a pausa para a Copa do Mundo, proporcionará tempo para que a diretoria resolva questões pendentes. Alvo do Atlético Minas Gerais, Denilson ficou fora das últimas cinco partidas do Vitória para não completar sete jogos pelo Campeonato Brasileiro, o que o impossibilitaria de atuar por outra equipe de Série A José Velizum está na mesma situação. Com contrato até o fim do ano, o volante deve ser incluído em uma negociação com o Galo, que, em troca, repassará a Arouca ao Rubro Negro. O titular, André Lima está na mira do Goiás. Wagner Mancini opinou sobre a possibilidade de perder o principal centro-avante do elenco. Sobre o André, acho pouco inteligente que ele troque o Vitória pelo Goiás. Com todo respeito ao Goiás, que está na Série B, a decisão tem que ser dele. Vamos respeitar, assim como respeitamos a decisão do Fernando Miguel. O goleiro trocou o Vitória pelo Vasco. Valorizado pela boa temporada, Neilton pode receber propostas durante a intertemporada. Outro alvo, mas de equipes da segunda divisão, é Jonatas Beluso, que foi contratado no início do ano, e não conseguiu emplacar uma boa sequência de jogos. Entre os arreforços, enquanto alguns podem sair, outros devem chegar. A diretoria do Vitória garantiu que reforços desembarcariam na Toca do Leão durante o recesso da Copa. Na apresentação de Jorge Macedo como diretor de futebol, foi prometido maior atenção com países vizinhos, como Argentina e Colômbia. A gente não fala em nomes, só quando o jogador está acertado. Temos negociações avançadas, mas não gostaria de falar em nomes, disse o dirigente no início do mês. O Vitória tem ainda o direito a um jogador por empréstimo do Cruzeiro, como contrapartida pela venda de David, no início da temporada. Mas, como já tem Aderlan, Lucas Fernandes e Elias no elenco, o rubro negro pode ter apenas mais dois jogadores cedidos em caráter temporário por equipes da Série A, segundo o regulamento da competição. A defesa é um dos setores carentes do elenco, mas outras lacunas podem surgir de acordo com a saída de atletas durante a intertemporada. Para Wagner Mancini, o período de treinos será fundamental para conhecer, entre os aros recém-chegados. No caso de atletas de fora do país, o tempo será ainda mais importante, uma vez que a janela internacional já estará aberta, e os reforços já poderão estar regularizados para o retorno do brasileirão. Ajustar a defesa O Vitória tem a pior defesa do campeonato brasileiro, com 23 gols sofridos. Na temporada, o rubro negro foi vazado 57 vezes. Pior desempenho entre as 20 equipes da Série A corrigir, o problema defensivo será uma das prioridades de Wagner Mancini na intertemporada. A zaga titular, com Aderlan e Canu, provou que pode passar segurança. A dupla atuou nos dois jogos do Brasileiro, em que o time não sofreu gols, contra Chapecoense e Corinthians. Mas, quando os reservas são exigidos, o nível de atuação não se mantém. Diante do São Paulo, Ramon e Bruno Bispo precisaram ser utilizados. O Vitória perdeu pelo placar de 3 a 0. Este artigo foi lido no site globoesporte.globo.com. Na descrição deste vídeo, você irá encontrar um link direto para o artigo. O título deste artigo, pode ter sido alterado pelo administrador deste canal. Inscreva-se em nossa lista de transmissão do WhatsApp. Adicione o nosso número em seus contatos. Veja mais detalhes na descrição deste vídeo. Não deixe de se inscrever em nosso canal, e deixar o seu like para este vídeo. www.youtube.com.br Sou Vitória Transcrição e suchen na internet Para o meu amor Viver o meu amor Viver o meu amor Viver o meu amor Tchau.